Música Foi onde nasceu o Roma Party O que é o Roma Party? O Roma Party foi assim, bem antes da festa acontecer Eu estava assistindo um documentário da Roma Antiga E a Roma Antiga era sem preconceito, sem julgamento Homem com homem, mulher com mulher, homens e mulheres Aí eu falei, se eu tiver uma festa, acho que eu vou colocar esse nome Porque eu gosto da ideia do se neutralizar Você não tem que ser julgado pela sua aparência, pela sua cor, pelo seu cabelo Se você é loira, se você é morena, você é mais ou você é menos Aí eu falei, eu vou ter esse nome Logo quando seguiu a festa, eu coloquei Roma A festa lá começou há seis anos atrás E hoje a gente já está fazendo a festa esse mês Inclusive a gente começa duas vezes por mês Na segunda e a última sexta-feira do mês Vai ser sempre na segunda e a última sexta-feira do mês Eu gostaria de fazer um convite a todos os brasileiros Ou quem não seja brasileiro Todo mundo é bem-vindo Homem é bem-vindo, mulher é bem-vindo Transexual é bem-vindo, transformista Todo mundo é bem-vindo E janeiro agora será o sétimo ano A gente começou em janeiro de 2012 Então a gente vai para o sétimo ano da festa E ela está maravilhosa Hoje a gente conta com um público de mais ou menos de 150 a 200 pessoas E a tendência é crescer Essa foi a Alexia Tiliato Aqui com a gente No Mind the Gap Talk Show Contando a sua história E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri